Pessoal, o programa Raiz está de volta e cheio de novidades. Agora, a gente vai se encontrar todas as segundas-feiras, às 16 horas, na Rede Litoral News, ao vivo. Se liga aí, Rede Litoral News, canal 11. E deixa eu te falar, tem formato novo, tem cenário novo, uma abertura espetacular e uma programação musical que você vai amar. Quero convidar você a participar da estreia no Raízes, no dia 14 de janeiro, às 16 horas, ao vivo, na Rede Litoral News, canal 11, Raízes. Um programa feito por gente, história e cultura.